Se eu colho e sem mochila, pode cribo, o som tá cheio Quando eu broto no teu bloco, tá na hora do recreio Tua pina tá frustrada porque tu é muito feio Tô num pronto, não é vento, mas a Def Squad veio A gente chora na net, eu compro roupa social